O jogo do Big Brother Uma data de bobozeiras e igual número de mentiras que Cristina publicou no seu Instagram como sendo um texto seu. Parece que a mentira agora chatea algumas pessoas. Frederica Lima, por exemplo, ao perceber que é mentira o que publicou Cristina, a apresentadora do Big Brother disse que a produção estava em constante contato com os familiares de todos os concorrentes. Dizia eu, Frederica Lima, ao perceber que isto é mentira, foi aos aranos. Escreveu e cito. Acabei de ler um comunicado da Rita Coelho, que entretanto me ligou chateadíssima com a produção, que a par com o concorrente de Oco Coelho tem duas filhas pequenas que estão cheias de saudades do pai. Diz a Rita que a produção nunca lhe ligou, a questionar absolutamente nada. Eu tenho empatia. E vocês? Cristina, eu sempre admirei e elogiei no meu silêncio. Confesso que hoje sinto uma tremenda desilusão consigo e com tudo o que está a passar. Não me querei bajular ninguém, nem me irei calar ou compactuar com aquilo que estão a fazer. A verdade, a lealdade e a humildade de assumirmos as nossas falhas são o único caminho para criar e fortalecer qualquer ligação. Relação, seja ela qual for. Ninguém quer uma Cristina perfeita, mas os seus espectadores esperavam e mereciam ver a Cristina forte lutadora líder a reconhecer um erro, que não é só seu. Mas qual é a surpresa para esta gente de CTVI, a produção do programa, que faz o que lhe apetece? Alguma lei que os proíba de alterar as regras que eles mesmos fizeram? E qual é o problema? Ou a novidade de eles mentirem? O que é que a televisão é, senão uma ilusão? Não estão algumas pessoas a dar demasiada importância a um simples programa de televisão? Ficam as perguntas. Obrigada por assistir.